O que é a menina que vem e passa? Um doce balanço, carinha do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é o mais que o poema E a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza que existe A beleza que não é só minha Que tu não vem e passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais linda por causa do amor O mundo sorrindo se enche de graça 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 O mundo sorrindo se enche de graça